É só você que é minha grande amada É com você que quero seguir a minha estrada É só você que eu quero a todo instante E é por você que o meu amor é tão gigante É só você que é minha grande amada É com você que quero seguir a minha estrada É só você que eu quero a todo instante E é por você que o meu amor é tão gigante Penso em você a todo instante com exagero Com você eu quero estar a cada dia o dinheiro que eu Você é minha vida e sem você não sei viver Quero vir parar bem longe contigo ver o sol nascer Tu é o meu futuro, o meu porto seguro Nada vai nos separar e de ti o meu orgulho Você me faz feliz como ninguém nunca faria Quero seguir minha jornada ao teu lado com alegria Nada pode ser maior do que amor verdadeiro É por ti que me entrego nos teus braços eu me vejo Sonho em estar contigo e sua boca eu tá beijando Nós dois ali sorrindo e tu me abraçando Minha estrada é com você Quero ir contigo ao infinito Nas estrelas e na lua o nosso nome está em ser É só você que é minha grande amada É com você que quero seguir a minha estrada É só você que eu quero a todo instante E é por você que meu amor é tão gigante É só você que é minha grande amada Três dias e três noites penso naquela mina Olhar exuberante Boca que me fascina Tudo nela é perfeita Eu e ela de mãos dadas Só no pensamento eu quero ela e mais nada Eu nunca mais te vi E agora o que eu faço? Quero sentir bem de perto O calor dos teus braços Como ela é linda É muita perfeição Já achei meu ver Só tá faltando a razão É a flor do meu jardim É tudo que eu preciso pra viver com teu amor Mas nada é só isso Coração inocente Foi cair na tua prece Me sinto inútil quando você aparece Fiquei mas não sabia se ia ferir a razão Só pensei no eu Ainda tenho coração e a sua decisão Cruel e covarde Ela não me quer Só falou quem sabe Sofrendo por dentro Mulher da minha vida Quem dera ela quisesse Mas só fez a despedida Tchau Meio timidão Ela me deu Já conheceu um cocado igualmente A eu oi vivendo e aprendendo De você eu quero estar perto Pois quando só o ama Faz de tudo pra dar certo